A Comissão de Educação teve uma dupla retomada nesta segunda-feira. Além de reabrir as atividades de 2021, também está recomeçando os debates em formato virtual. E o primeiro item já foi bem polêmico, o respeito à autonomia universitária. Uma longa explanação de metas feitas pelo representante do Ministério da Educação já elevou a temperatura do debate. Nós temos três ações, ou três metas, no Plano Nacional de Educação relacionadas à educação superior. A meta 12, a meta 13 e a meta 14. A meta 13 e 14, elas estão muito relacionadas à questão da qualidade da educação superior. A meta 13, só para relembrar a todos, eu sei que todos que estão aqui têm conhecimento, mas a meta 13 do PNE, ela trata de elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75%. Essa apresentação que foi feita pelo Wagner anteriormente, demonstra bem o papel que a universidade está caminhando. A universidade de parceria pública-privada, a universidade que não vai ter recursos do Estado brasileiro, mas é uma universidade que vai ter, eventualmente, verbas a partir das empresas, a partir das parcerias e a partir dos projetos de pesquisas apresentadas pelos docentes. Essa é a lógica de um novo modelo de universidade. Portanto, é fundamental para esse governo, para que essa universidade funcione a partir dessa metodologia que é apresentada anteriormente, que ela tenha a sua autonomia quebrada. Me espanta, realmente, o malabarismo que o senhor secretário de ensino superior faz aqui nessa audiência, fazendo uma exposição longuíssima, inócua, tentando desviar e tirar o foco do assunto em pauta, que é a autonomia universitária. A autonomia universitária está garantida no artigo 207 da Constituição. Lá está escrito que as universidades gozam, na forma da lei, de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. A Constituição de 88, fiel ao Projeto Democrático Popular, criou um desenho de universidade pública autônoma e de liberdade de ensino. Porque as universidades se formaram antes de que os Estados se formassem. E, por isso, elas se autorregulavam. A representante dos professores reclamou das intervenções em universidades e institutos federais. Dados do Andes, o órgão que representa os docentes, apontam que 25 instituições sofreram intervenção de junho de 2019 até agora. Ela também ressaltou casos que ferem o conceito da liberdade de cátedra. Nós temos professores e professoras com processo administrativo, com processo criminal por se posicionar, seja com uma faixa, seja nas redes, seja em sala de aula, seja com outdoor, e vários processos aí que ferem exatamente essa liberdade fundamental, que é a liberdade de cátedra. A coordenadora do debate, deputada Samia Bonfim, destacou o fato do Supremo Tribunal Federal ter derrubado intervenções feitas pelo governo em institutos federais. Foi uma decisão muito feliz, muito necessária, que reconheceu, na verdade, o óbvio, ou seja, que o decreto que autorizava a intervenção nos institutos federais, não tinha nenhuma razoabilidade jurídica, política, justamente porque feria princípios básicos da nossa Constituição. Mas, além de celebrar essa decisão e, principalmente, celebrar a luta dos setores, das universidades, que tiveram um papel fundamental na pressão e nessa conquista, agora é necessário haver a reversão direta em todos os locais onde houve intervenção. O Supremo julgou que compete ao presidente a escolha do reitor dentre os três da lista trix. Isso é como está na norma hoje. Se essa norma não é a que atende, então o local de debate, de ajuste, é aqui, no Congresso, na Comissão da Educação, no Parlamento. O secretário de Educação Superior também comentou as críticas gerais contra o governo. Eu sinto que aqui nós não temos, nesse debate, que está tratando da liberdade de cátedra, representantes que estão à frente da gestão das universidades federais, porque será unânime entre os 69 reitores o papel que a SESU tem dado para o fortalecimento da autonomia das universidades federais. Pode consultar a Andifes, o professor Edivar, pode consultar qualquer um dos reitores, a professora Márcia Abraão, aqui na UNB, o reitor da UF Federal do Rio Grande do Norte, que foi citado. Pode consultar qualquer um o apoio que nós temos dado na autonomia universitária aqui por parte da SESU. Então, eu sinto que eles não estão aqui para comprovar isso e para falar. E o que foi falado aqui na minha apresentação, Antônio, foi só a deliberação de recursos por parte da SESU. Você se recorda que, em 2019, nós tivemos em algumas audiências aqui nesse plenário da Câmara, onde eu informei que era um contingenciamento de 30%. Na época, eu não era secretário da SESU, eu era diretor. E vocês afirmaram que era corte. E quando fechou dezembro, como nós tínhamos informado na comissão, 100% do orçamento estava liberado.